E nesse vídeo, eu, o BitGamer, Sr. Peste e Saito, nos reunimos para algumas partidinhas saudáveis de roleta-russa no VR. Então eu espero que vocês gostem, deixa aquele like e bora pro vídeo. Nossa, que que é isso? Oxe, a gente não faz o... Olha aqui, nossa senhora, é muito respeito. Que horror, cara. Toca aqui. Eu sou um índio. Bate palma aqui. Eu sou o mesmo índio. Ah, meu índio. Olha a minha caneta. Parece um negócio de fazer tatuagem. Vai começar o game, vai ter três cartas na mesa. Vou falar pra ti e deixar vocês hoje castigo. Fala aqui pra mim, explica pra mim, desculpa. Vamos começar. Começa contigo, Saito. Deixa eu dar uma olhadinha na tua carta. Eu começo. Sai, sai. Ai, ai, ai. Desculpa, desculpa. Não vou... Sai. Moça, olha a moça. Oi, me dá um copo de leite. Vai, Wesley. Oi, eu vou o quê? O que que eu faço, hein? Você pega a arma. Ah, eu vou a senha player. Você joga no meio se tu quiser. Ah, ok, essa carta eu não sei o que faz. Eu mostrei. Por que é? Calma aí, é que eu não sei escolher. Eu escolhi sem querer, mas... Atirei e botei, cara. Uhul, dinheiro, dinheiro. Putz, cara. Eu posso tirar a nossa do pessoal? Você tem que ter moedinha pra tirar a nossa. Tem que ter moedinha. Ah, é, realmente tem que ter. Eu vou rodar de novo. Eu vou rodar. Ah, cara. Adeus, mundo. Nossa. Olha o chapéuzinho, moedinho. Nossa, ficou no cantinho da cara. Nossa. Ó, morda. Ó, morda. Ok, vamos lá. Caraca, que épico que foi isso. Que medo. Eu vou tentar em si mesmo. Eu vou tentar mesmo. Não, você tem uma moeda. Você pode mirar. Não, eu conto com a minha sorte. Eu sou muito sortudo. Nossa, cara. Você pode pegar e fazer assim. Ah. Cretinho. Por que deu? É fantasma. Aê, fantasminha. Bicho, você matou meu amigo. Que eu fando? Não, pode defender. Não, desculpa, desculpa. O que você tem em dizer em sua defesa? Estou atirando meu ultimado nele. Aí ele vai morrer. Pega essa carta aqui, ó. Pega essa carta aqui, então. Isso é grosso. Evoca o exódia. Vou tocar alguma coisa. Ô, louco. Firma lucrou, família. Yes. É ele. Aí. Agora vai. E agora, peste? E agora, peste? Que isso? Que isso? Tá, eu estou morto já. Que pecado eu vou cometer se eu já estou morto. Eu tenho uma moeda. Cara, vocês não morrem nunca. É isso. Nossa, isso foi muito triste. Vai, vai, vai. Não, isso aqui é um jogo saudável, pô. É a mesma coisa que o Uno. É só jogar uma cartinha e fazer isso aqui, ó. Nossa. Ah, realmente. É muito tranquilo. Deixa eu ver. Ó, shooters. Não, eu vou te seguir. Eu estou sorturo também, ó. Ah, é só mesmo. Viu? Ah, é, ó. É saudável. Muito bom. Toca aí. Cara, eu confio. Eu confio. Confia mesmo. Confiou. Ok, vambora. Eu vou tirar um dos seus dois. Me dê motivo pra... Me dê motivo pra ir embora. Completei tua frase, cara. Eu vou matar vai ser machismo. É verdade. Caraca. Sobreviveu, cara. Eba, que bom. Vivo o machismo. Que? Não, não, não. Agora vai. Tá maluco. Droga. Ele roubou. Vivo o machismo. Atira da mulher. Como é que é? Vivo o que? O machismo? Não tá digno. Meu Deus. Não tá digno, velho. Meu Deus. O garçom olhando indignado lá, mano. Que horror, cara. Eu nem vi isso. Ó, chavinho. Chavinho. Agora eu tô com medo. Calma, calma. Eu vou jogar uma carta. Eu vou girar. Agora eu atiro em mim. Agora eu consigo. Ah, cara. Bailou teu corpo. Alegria, Macarena. Agora eu posso me matar. Já dá, mãe. E o Spinner Ride, vai lá, meu nobre. Ou não. Vai. Aí. Safe. Não, eu uso carta também. Ou eu... Ó. Aí. Me empresta isso aí. Então, bora. Me empresta. O que que eu faço, Wesley? Jogo carta de reverse. Eu giro o negócio ou eu atiro em mim direto? Joga carta. Joga carta de qual delas? Pra girar a roleta ou o reverse card? Girar a roleta. Girar a roleta. Bora, então. Eu vou me sentir culpado. Yes. Me dá a sua palavra que eu não vou morrer. Não vai morrer. Muito obrigado. Aí tem a tela de uma bonitinha. Eu salvei ele pra ele não me salvar. Não faço nada. É realmente, cara. Nossa. Esses queridões precisam da minha cabeça. Realmente. É o mesmo, né? É o easter egg do games. Posso testar? É o easter egg, mano. Tá bom. Caraca, ele realmente é verdade, mano. É o easter egg, mano. Testa de novo aí. Eu testo, eu testo. Eu confio. Viu? Caraca, funciona mesmo. É, mas é porque falhou antes isso aí. Não, tudo bem. Eu faço massagem aqui. É tipo lutador, mano. Quando o sabonete dele cair, você sabe, né? Não. Ah, eu faço isso aqui. Não, a gente tem que fazer eles se matar e não isso. Foi ele que te matou. Mas ele tá morto. Como assim? Eu tô vivo. Não, não foi agora. Não, peraí. É, eu protegi. Toma. Uou. Não, ele é sem proteção. Proteção, proteção. Ele foi bem. Não, vale. Me dá o seu dinheiro. Nossa senhora, meu Deus. Meu dinheiro. Eu me desfiquilo tudo. Não. Não. Ah, mame ele. Mame ele. Não, não. Vai. E a carta amadilha. Não. Yes. Espira de novo. Não. Não, não acredito. Caraca, não aconteceu. Morra. Não, não. 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 Cachorro da massa. Cachorro da massa. Yes. Ah. Isso não é possível, cara. Isso não é possível. Morra. Morra. Não. Não. Eu vou botar a bala. Como abre a bala. Calma que eu tenho que abrir o silêncio. Você vai morrer, meu caro. Você vai morrer. Não vou não, tu que vai morrer. Eita. Aí eu fiquei que me notori. Ah, eu acho que é tu que vai morrer se tu atirar em ti mesmo. Eu vou confiar então na sua informação. Você não deveria... Não é. Você não tem cachorro da paz, não. Vai, atira aí. Atira aí, cara. Sim, sim. Tu vem comigo, então. Ah. Tô bem, tô bem. Ah, tirou uma selfie com a pistola. Como é que funcionou isso? Aqui, selfie. Calma aí. Vamos tirar uma selfie juntos, então. Não é à toa que tirar uma foto se chama shot em inglês. É... Girado. Ah, garoto. Mas vocês estão jogando sem bala, ó. Ué, eu... Tá aqui a bala. Fala aí, ó. Tá aqui, mas não é? Tá realmente. Tá aí mesmo. Tá aí. Tá aí mesmo. É outra. É outra. Oh, oh, oh. Que isso? Não vai ver, não vai ver, não vai ver. Você não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver, não. Ah, gente, atrapalhou. Não, agora eu tô confiante que vai... Não vai ter bala. Você atirou sem a bala? Calma aí, mano. Oh, posso... Cuidado, última vez... Ele abriu. Ele abriu. Não, eu vou burlar as regras. Eu não quero atirar em mim. Não pode, não pode. As regras são claras. Eu atirei. Oh, louco. Oxi. Oh, calma aí, para. Eu peguei dinheiro. Eu peguei dinheiro. Eu peguei dinheiro. Me dá aqui rápido. Vai, vai. Ninguém vai me pegar. É meu, é meu, é meu. Eu tô com sorte. Não, eu tô com... É meu. Meu Deus. Yes. Oh, eu fiz mesmo. Nossa senhora. Bonitinho, né? É. É, tá aprendendo. Você me ensinou que nem ti. Não faz isso, não. É verdade. Onde tá Wesley, hein? Achou... Últimas palavras, Wesley. Chavinho. Chavinho, chavinho. Obrigado, chavinho. Só funcionou comigo esse negócio. Não gostei. Ah, agora sim, cara. Não pode? Eu não posso. Ah, não. Não. Me desqui sozinho, não. Obrigado. Ah, achei que eu ia ter que tirar duas vezes. Que susto. Nossa senhora, que susto. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou. Aê. Não, vai. Eu devia olhar por um segundo. Eita. Nossa senhora. Caraca, você viu? Oh, yes. Olha só pra fazer uma coisa. O que você tá fazendo? É comemoração, é comemoração. Aê. Eu sou xerife, eu sou xerife. Não pode. Ah, sou xerife. Puxa vida. Sou xerife, sou xerife. Tu é? Então mostra pra mim o seu xerife. Vamos ver. Sou xerife. Aqui, vou até rodar de novo. Xim. Caramba. Assopra pra mim? Aia, ele tá olhando pra todo lugar. Tá olhando pra arma dele. Tá olhando pra arma dele. Tá olhando pra arma dele. Tá olhando pra arma. É pra arma que eu tava olhando. É pra arma. Por que você tá fazendo isso? A moça com o pistolão. A moça com o pistolão. A moça com o pistolão. Calma, vocês dois me acusaram aqui de olhar pro lugar que eu não devia. Eu acho que eu vou... Não, pera aí, cara. Não, deixa eu passar, deixa eu passar. Eu perdoo fácil. Ah, mano. Tá bom, né? É isso, né? Não adianta fugir. Eu não adianta fugir. Nossa senhora, cara. Ah, eu não posso tirar nos outros. Tava tentando tirar nos outros. É, gente, que acabou da vida. Adeus. Peste e vejo lá. Rapaz. Deixa eu dar uma olhadinha. Calma aí, né? Eita, vai olhar? Ah, entendi como funciona. É assim. Tchau. Isso funciona. É assim mesmo. Eu tinha descoberto. Eu tinha descoberto. Nossa, o som do meu coração é tão grande. Tá batendo aqui no meu peito. É um coração pra cada lado. Se eu atirar em mim, você atira em você mesmo? Eu atiro em mim mesmo. Eu prometo, prometo, prometo. Vida da... É, realmente. Você errou? Você errou? Não, ele não errou, não. Ele tinha um capacete. Ele tinha um capacete. Eu tinha um capacete. Não, gente. Eu sabia que tinha. Moça. Foi ela. Oh, meu Deus. Yes. Curtiu. Que terrível. Você viu isso? Não, não. Não, não é de mim. Isso é de mim. Nossa, tu reviveu ela. Meu Deus, que incrível. Já vou começar aqui. Meti, fechei, girei, atirei. Rodou. Ah, tá. Ó, agora sim, agora sim. Agora pensa no número que eu tô pensando. Vai, fala. Três, duas... Tá bom. Nossa, pode ter no peste. Nossa, pode ter no peste. O quê? Ah! Desculpa, cara. Foi culpa das regras. Ha! Ha! Meu Deus. Eu vou ganhar agora. Droga. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Ah, o quê? Nossa! Ah, ainda bem. Ai, Pedro, eu tô sem moeda, né? Ih, rapaz. Não, calma aí, vamos lá. Isso tem que me ajudar. Se não ajudar... Ui, ai, ajudou. Ah, primeiro vai. Ah, vai, 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 vai. Não! Tu tentou me atirar em mim? Para, é culpa das regras. As regras são claras. Meu Deus. Pera, o quê? Você errou. Ah? Hã? Errou. Não... Não saiu. Pera, alguém... Eu dou uma pergunta. Dá para tirar na lâmpada? Talvez. Deixa eu tentar. Vai. Dá para. Agora eu me arrependi, cara. Eu me arrependi, cara. Bastante. Será? Não, bota o dedo aqui, ó. Luna e Tunis. Bota a Luna e Tunis. Opa. Opa. Eita. Eita. Opa. Calma, calma. Luna e Tunis. Ah, só para o quê? Aqui, ó. Caraca. Meu Deus do céu. Fantasma, maldito. Se eu usar a minha cara, você atira no pé? Atira. Eu prefiro que ele atire nele mesmo. É mais fácil. Eu te odeio, tá? Oh, desculpa. Eu achei que ele ia atirar nele mesmo. Eu vou te vingar. Eu vou te vingar, eu juro. Ah, vou botar aqui, ó. Girei aqui, ó. Pera aí, eu já te vingo. Calma aí, só um minuto. Só você agora, irmão. Só você. Só você. Faz comigo não. Que maravilha, cara. Nossa, que classe. Meu Deus. Nossa, sua. Caralho, muito. Nossa, né? Você viu? Você viu? De cara todo? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Dessa vez eu ganho. Dessa vez eu ganho. Hoje eu ganho. Meu Deus, cara. Eu usei a carta? Você usou a carta? Eu ganhei! Eu ganhei!